Hoje no Fox, visitamos uma loja de brinquedos sinistra da Miss Happy, uma criatura nada amigável. Ela nos persegue em todos os lugares que vamos. Temos que passar por armadilhas traiçoeiras para sobreviver. Vamos lutar com toda a garra para destruir esse monstro ou entranho. Hoje nós estamos numa fábrica de brinquedos, Rodrigo. Nós temos que ver aqui, olha só, o que é isso aqui? A Miss Happy disse, saia da minha loja de brinquedos. Ah, essa daqui é a senhorita Happy, Rodrigo, olha isso. Apenas funcionar, apareceu no botão, apertei. Olha quem está ali. Oi, Miss Happy. Ah, Miss Happy. Cara, ela aparece o que, Rodrigo? Quem que ela lembra? O Hug. Hã? O Hugwug, né? Ah, ela está vindo atrás de mim. O Hugwug me dá de P.Web, cara, não é possível. Só blog. Ah, não, o que ela está fazendo atrás? E ela é meio rápida ainda. Ah, Rodrigo, ela vem vindo. Ah, ela está vindo mesmo, olha lá. Já achei o lugar, já achei o lugar. Ai, aonde tem que ir? Tá, tem que seguir a seta, pelo visto. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ela está quase me pegando, Rodrigo. Ela que pegou? Pegou, cara, enquanto eu estava aí dentro. Ele pegou também. Será que a intenção era pegar mesmo? Acho que não. Tá, estamos a ser mais ágeis então, Rodrigo. Olha, gente, eu não sei, mas eu vou pôr nesse corredor. E se a gente for pulando? É verdade. Não sei se ajuda, né? Mas talvez não olhar pra trás já é um bom caminho, Rodrigo. Talvez. Não vou olhar pra trás, vou seguir reto. Cara, ela tá muito grossa. Não, agora vai dar tempo pra mim. Cara, olha isso. Eu tô vendo ela aqui. Ah, acho que foi, Rodrigo. Ela entra na tubulação, vai. Ah, não. Fiquei roubado. Pois é, eu vi ela entrando. Tá, e agora? Miss Happy Say, Sup. Não sei o que é, Sup. Sup. Sopa de macaco. Sopa de macaco. Ok. Ah, tem um vento aqui. Vamos subir. Não, peraí. Ai, você também cometeu o mesmo erro que eu. Também. Ai, ai, ai. Que galera já vai deixando aquele like e se inscreve aqui no canal, galera. Certo. Temos robôs quase todo dia aqui. Passei. 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 Pula aqui nesse cano aqui. E pula no chão. A menininha me atrapalhou, cara. Não é possível. Cara, ela não sai do caminho? Não. Tá. Ah, não. Rodrigo, eu comecei... Comecei ali botão. Eu comecei agora a ficar blizando. É mesmo, é? É mesmo. Tem uma cara que isso vai descer, gente? Não? Nossa, onde você já tá? Aham. Alô, pai, gente. Eu tô aqui, galera, porque o que acontece? A menininha ficou me atrapalhando. A menininha. É a menininha. Ficou aqui na minha frente, Rodrigo. Olha lá. Eu fico blizando. Porque você é noob. Tá, onde eu tenho que ir? Ah, volta tudo. Vamos pra porta. Miss Hep 6. I like beans. Eu gosto de feijão. Beans é feijão, né? Beans é feijão. Zuba e pegue a escada para ajudá-lo. Não entendi nada. Ah, aqui tem uma escada. Ah, tá. Entendi, entendi. Não. Pulou aqui agora. Foi. Agora que a gente tem a escada, a gente vai nadir. A menininha, Rodrigo, eu tô só me atrasando a vida, Rodrigo. Aham. Sei. Oh, sai, garoto! Ah, eu não falo que eles atrapalham. Era um bacon hair. O meu. Cara, você vai botando o caminho certo. Olhando que não tem nada, né? Eu tô botando pra trás, ou não? Que isso? Jogar. Ah lá! 3D! A Miss Hep está vindo, gente. Vocês estão vendo o postão dela ali? Já? É tipo um Mario, sabe? Um Mariozinho. Ela não vai lá, pai? Ah, deixou aqui nela. Tome, véia! Véia não, bicho. Vamos lá. Pula aqui, a gente vai precisar de outro choque. Daqui a pouquinho, já tá vindo. Tô no choque. Ô, Rodrigo. Passamos. Calma aí. Explica. Gente, tá parecendo uma fasezinha lá do Dark Deception. Você jogou esse minigame aqui? Qual? Acabei de sair dele. É obrigatório jogar? Sim. Cubos mágicos. Vocês já montaram cubos mágicos? Cubos mágicos são difíceis, em minha opinião. Uh, lalá! Vão andando, subir escadinha, né? É. Que jogo legal, Rodrigo. Pois é, dá um choque nela. Aê! Acabou. Jogo tipo arqueiro. Cadê o pai, gente? Rodrigo, eu tô aqui, ó. Ah lá, eu tô te vendo. Eu tô aqui nessa parte aqui, que é... Eu vou usar o canhão. Ai, cara! Vai, para na parte azul. Rápido, rápido. Ah! Beleza? Ô, louco, Rodrigo. Essa menininha que ficava te atrapalhando? Não, é outra. Tá. Deu tempo. Acho que não é aqui. Ufa! É, provavelmente não é ali. Só tô vendo o esqueletinho da galera, Rodrigo. Passar por aqui. Gente, olha lá, o pai. Vocês estão vendo lá nos cubos? Oh, não! Blazei. Olha. Não sei. Corta a prisão. Ah, tem que usar o canhão agora? É, solta. Opa, botão. Pressione o botão e desativando o link. Vamos ali, pulamos aqui e morfemos. Ah, agora eu tenho que usar esse... Ah, eu tô perto de você, Rodrigo. Sério? Me espera. Me espera aí. Tô esperando aqui na frente. Olha, Rodrigo, até que enfim, estamos juntos. Ah, até que enfim. Uuuuuh. Ai. Cara, você gosta de pular carinho, né? Adoro. Eu não gosto, eu adoro. Seu negócio é cortar cabelo. Ih, o que que é isso? O que é isso? Ah, lá. E deixou a visão de cima, hein? Ah, ficou mais difícil agora. Você viu? Não, é difícil, tá mais fácil. Não, mas tá normal pra mim. Ai, ó. Pra mim não. Pai, tem cubo mágico com visão de cima, pai. Meu. Tu se lascaste, eu caí, porque eu pulei muito antes. É muito difícil, Rodrigo. Tu achaste isso, meu amigo? Extremamente. Pai, nós precisamos parar pra ficar mais rapidinho? Cubo mágico de cima. Cê acha que vai prestar isso pra mim? Vai. Meu Deus. Rodrigo, o que você tá fazendo? Tô tentando ir embora, só por causa que o cubo tirou muito. Gente, desde que cubo tem cor roxa? Cara, ele volta tudo. Pois é, volta aqui. Ó, não. É a segunda vez que eu morri aqui. Ó, Rodrigo, o que jogo é roubado? Roubado. Cara, deu maior trabalho pra chegar lá, os caras pegam e faz você voltar tudo. Ah, mas nem tanto trabalho não, uma facinha. Ah, facinha. Ó, gente, agora a gente vai pegar aqui. Passei. Bye, bye, bye. Ai, Rodrigo, quase passei. Ó, vou puxar a alavanca. Aí, começa a ver o meu. Vou cortar caminho. Aí, cortei. Novo, senhorita, jumbo, rap. Agora super inteligente. Jumbo, rap. Vocês estão vendo a mesma imagem que eu? Ué, peraí. Ah, agora eu posso botar o novo. Pai, você está vendo a mesma imagem que eu? O que é isso? Bom, eu não quero nem saber. É o bicho, né? Esperar. Olha lá o pai indo. Tá me vendo? Só pular. Olha, pai. Vamos pular. Vem cá, do meu lado. Olha nós aqui, novamente. É um, é dois, é três e... Meu Deus, eu ganhei um canhão. Eu ia levar um feno. Ai, meu bicho. Meu Deus. Vivo. Ah. Ah lá. Blasei. Nossa, ela atira muito rápido. Muito. Tá, pelo menos a vida das varinhas dela... Da varinha não, a metralhadora dela tem que fazer a mesma coisa. Quebrei uma metralhadora dela já. Falta mais uma. Nós temos uma vantagem, que nós temos aqui... Nós temos aqui o Speed, né? Hã? Nós temos o Speed. Cara, foi só isso o bicho dela. Ah, não. Ah, não. Foi só isso. Tô quase acabando, Rodrigo, com ela. Eu já acabo... Cara, ela é muito fraca. Você matou? Eu tenho. Ai, gente. Tá até morrendo. Aê, aê. Ah, mas ainda tem mais obe pela frente, hein? Lasers. Beleza, Rodrigo. Porque meu pai ama. Foi. Morri. Ó, onde tem que ir agora? Aí, ó. Laser? É, aqui, ó. Tem lasers. Beleza. Beleza. Ah, que bom que eu morri também. Que cada negocinho tem um espaço entre o outro. É. De segunda. Opa, se tem um carro, é porque elas vai vazar do lugar. Miss Happy's Toy Shop. É, loja de brinquedos da Miss Happy. Ó, Rodrigo, isso aqui não era laser, não, viu? Como não? Não era isso. Ah, eu pensava que eu não podia pisar nisso. Não, pode. Conduzir. Deu muito certo. Foi enganado. Ok. Que carro feio. É que não... Cara, você não enxerga nada ainda. É o carro da Barbie. Nossa, é verdade. Gente... Cara, pra mim, você tá aqui, ó. Rodrigo, você tá aqui, ó. Você não tá dirigindo coisa nenhuma. Tá, ó. Tô pegando carona aqui por baixo, ó. Quase lá. Olha, eu sou aventureiro, Rodrigo. Olha isso. Eu tenho que dirigir todo. É, vamos ter que subir tudo isso. Vamos lá. Escada, 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 escada. Ó, meu aventureiro. Ah, tô te vendo. Quase lá. Caramba, olha o tamanho dessa escada, gente. Pois é. Que isso, Genésio? Genésio. Genésio. Não é seu nome? Não. Olha lá. Cara, devia até apertar o shift e ele sair mais rápido, né? Poderia. Vai fazer aqui, ó. Ficar aqui. Ou um ano depois. Um ano subindo essa escada, Rodrigo. Pai, me voia quase lá. Aí você pega e cai. Já pensou? Dá vontade de apertar espaço aqui no seu teclado. Ah, deixa eu apertar o seu, então. Pai, me voia chegar. Me voia ver uma estátua de uma capivara. Ai, é a estátua sua gigante. Ó, que top. Isso significa que a gente completou. Pai, olha só isso. Galera, isso aqui é uma raridade, galera. Eu cheguei no final de um escape. 921 segundos e 935. Ou seja, você passou... Eu passei a Gabi, cara. Não, você passou o que estava em segundo lugar. Eu passei. Ah, melhor tempo de servidor. Fácil. É. Desse servidor. Desse servidor. Eu acho que foi essa menininha aqui que me derrubou lá atrás, não é? Não sei. Ó, cadê essa estátua? Minha estátona aqui, ó. Estátona? Uh! Ô, deixa eu pegar aqui. O que é isso? Cara, gostei da minha estátua. Ó, pai, ficaria bom assim. Olha, ó. Ó. Pega, sobe assim, ó. É. Beleza. Mas então é isso, galera. Esse aqui foi o escape da loja de brinquedos sinistra. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like. Dá uma força pra gente aqui, não é, Rodrigo? Pois é. E a gente volta no próximo vídeo, ok? Fui. Fui.